e aí tá afim de ganhar um skin de 10 reais seguinte agora esse mês irei entregar skins para os 100 primeiros que utilizaram meu cupom no sesconet como forma de agradecimento então basta entrar no sesconet fazer o depósito qualquer valor enviar a print da tela inteira que o cupom artes foi utilizado na página de histórico de pagamento além de ganhar 35% de bons do seu valor você vai sair com um presente meu também envia print para o formulário na descrição e lembrando quanto mais aposentar mais que você vai poder pegar então tamo junto corre lá e o dia que eu saio de casa você viu não pode botar nem mais música isso aqui velho eu vou ter que ficar cantando vai para ele nem cantar pode tá ligado né mentira tô falando sério ah não então vai entrar no mapa na mireja agora vai botar sério eu vou ficar surpreso não não sério a partir de hoje não vai ser mais surpresa não vou fazer questão de sempre que eu não puder mano eu vou enaltecer quem você é velho cara foi o encargo já falei que você é um cara foda hoje também mano você também o cara é pouco é de poucas ideias com base dela elogiando o cara cara que só chutando a elaicki 그걸 marinha de golfe phones por isso puesto aqui e aqui eu já falei não sei que lineage quantidade mais deixa mas tá no like hoje e aí o gog哪裡 é passei a manu bacana humana Você está passando a barra? . 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 Dá esse ego aí, KS. Dá esse ego agora, dá esse ego, KS. Nossa, é hora fi, é hora. Eu pago duas, eu pago duas, eu pago duas. Nossa, gostei daquela. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, soltinho mano. Nossa, chega no campeonato, nem joga. Ligar pro Firen, o Firen essa hora, mas ele tá dormindo. Deve tá dormindo, que a mina dele tá de chico no trânsito já faz um mês. Tá dormindo, puto daquele jeito. Sem esvaziar a sacola. Sem fazer um gostosinho. Difícil, deve tá puto essa hora. Tá puto essa hora. Tá vendo agora. Quatro. Três. Dois. Um. Olha ele aqui, é. Vamos pegar o Bachro. Não passou, não passou. Tira abaixo doido. Nossa, mas tem um cara pulando. Oh, tem que começar a jogar. Mano, meteoro fundo aí, foda-se. Meteoro, foda-se. Eu vou guardar uma só pra nós, pra perfeita. Canta. Tá jogando o terrão, mano, descalço. Mano, vou jogar Bacete de Alphime, vou jogar Bacete de Alphime. É mesmo? Quer ver qual que é a boa? Deixa eu ver aqui. Mano, cara foto de Naruto, tá ligado? O cara não se revela, mano. Os caras, mano, não são ninguém, mano. o dia que vocês não são ninguém, mano, na moral, velho, se revela, irmão, se revela, leve o onca, qual é a sua instint, sem maldade, leve o vinho, calma, eu tô pouco, calma, jacaré, calma, jacaré, eu tô pouco, eu tô pouco, eu tô pouco, amor, tudo bem, uma pergunta, você vai dormir, hein, então onde você vai com esses dois colchão, que tentação essas suas pernas? Olha aí, salve, Leite Pereira, salve, amor, 13 e 9, velho. Vamos abrir para o short, cuidado, que é a blanca. Mais um short? Tem outro. Em cima, um em cima. Short agora? Mais um? Ai, caralho. Nossa, olha essa HE, velho. Pode levar, pode levar. Ah, tô sago, morre. Relaxa, relaxa. Tem um fundo, tem um fundo, vou matar na faca. Dá tiro, fundo, 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 1, fundo, 1, dá tiro, não mata, não mata, é faca, é faca, é faca. Eu vou morrer. Coloca aí, coloca aí. Vai, vai lá, calma aí. Não, mano, não joguei tão bem, hein. B1 e B2 mais longe, né? Então, o B1 e B2 era a abreviação de Bombe 1 e Bombe 2, né? Agora chama A e B, mas isso é coisa mais nova, assim, recente, velho. A gente é o único que tem 4 do Fênix, velho. Imagina fazer essa Hal com 4 adesivos do Fênix, velho. Imagina, velho. Imagina, tá ligado? Imagina 4 adesivos do Fênix, né, velho? Imagina, velho. Ó. Ah, teriam pessoas que vão me falar, não, pelo amor de Deus, não, não faz isso, não faz isso. Mas já pensou, velho? Fica um... Deixa eu dar um ask aqui. Fica um... Mano... E aí, eu vou... Ó, tem um... Tem bando, pode o muro, se quiser. Ó, tá em tudo, velho. Ó, vou bangar a tabelada. Banguei. Tem atrás do muro, eu acho. Palácio, palácio, tem, palácio, tem aqui. Nossa... É, dá pra dar atrasado. Vou smocar a caverna aqui, ô, coi, já liguei. C4 aqui comigo, C4 aqui comigo. Subiu campo a um. Passou nip? Tá. Só lapada, vai que o pré-treino vai... Não bateu, hein. Ah, mano, rapaziada, os caras fazem de tudo, pega aí, é, tá ligado? Eles podem pausar tech, fazer o que eles quiserem. O que não vale é olhar stream, né? Tem que fazer um jogo, mano... Da hora, tá ligado? Todo mundo sem olhar stream, jogando de igual pra igual. Mas é difícil encontrar nenhum que é realmente honesto no bagulho, tá ligado? Não que eu tô falando que eles tão olhando stream, não. Longe de mim, né, emote? Mas, mano, de duas uma, velho, os caras cheitam, os caras on stream, ou então, mano, tá de paguinho, tá ligado? Ah, eu acho que eu tô... Ah, Henrique, mas sempre que você morre, mano, não aceita. Lógico, velho. Se eu aceitar, eu vou tá indo contra... Contra tudo que eu penso, entendeu? Contra tudo. Já comi seis vezes, ó. Deixa eu ver. Mano, emote, tô cheatando. Já a Malta, o titano. Mas eu acho que acontece, mano. Mano, o Yuri também tá titano, mano. Aqui, ó. Aí. Boa, agora ele vai fazer barulho. Ó, esse aí eu não sabia, mano. Parabéns. Boa, inventa aí. Mano, você é burro. Você sabia onde tava o cara. Você deu a chance dele sumir. Você não sabia onde mais ele tava, velho. Você tem que pensar um pouquinho, cara. Mano, é só eu... Só me derram a casinha, ó, vai brincando. Só me derram a casinha, eu fazia até brincar, né? Que é o Yuta, que é o Yuta. Esquece. Esse aí foi menos de cinco segundos. Vai sair meio, vai sair meio certeza. Dois, três. Que é isso? O cara tava de costas. É, não, Eduardo. Tomara, velho. O bomb has been planted. Você ganhou. Se você matar esse aí no tapete, você ganha. Os outros dois ficam falando. Não, calma, Arty. Vê se tá lindo. Não, eu acho, eu vou daninho. Mano, esse cara é blogueirinha. Esse cara é blogueirinho. É blogueirinho. O cara é blogueirinho. Olha ele, mano. Esse cara é blogueirinho. Esse cara é blogueirinho. Esse cara é blogueirinho. Esse cara te matar aí, eu vou xingar a mãe dele. O cara é blogueirinho, mano. Ó, não tem tempo, você tá sem kit. O quê? O quê?